Sejam muito bem-vindos às grandes finais da Vorten Game Ring LPLOL 2019. Aqui menos um membro, fica a flash apenas vivo, apenas para dizer adeus a estas grandes finais. Os Eletrones Generation vão estar nas meias finais destas grandes finais da LPLOL. Não há nada a fazer, restam as estruturas serem abatidas. A equipa do bom vista contra a Hexagon. É o alvo de Fortes God a tirar ao ar, mas está lá a flash também com o seu ultimate, procura a kill sobre o Goxie. Já perderam o seu smite enquanto o Guardian vai acabar por cair. Cabo Sky lutando dentro do pit contra o Migamos, contra a ofidaria. A Guardian Angel existe no smash e o shutdown, já caiu no hockey. O Revenge está muito bem posicionado, leva a kill de mais um. Já só falta a resposta sem mana, sem vida, sem esperança. E aos 38 minutos é quase um finais. Isto pode ser o fim. Teleportas a serem canalizados, eles vão tentar. Grande jogo por parte da equipa do Boa Vista. A virar então esta série, consegue fazer aquilo dois a um. Leva a melhor sobre a Hexagon, sem discussão. Moraram um mês. O KICK contra os Electronic Generation. O KICK vai lá para o meio, leva a kill e vai-se embora. Leva a kill e vai-se embora. O nosso topo pode. E quatro anos depois, a equipa dos Electronic Generation pode fazê-lo outra vez. Vai conseguir mais uma kill. E agora sim, quatro anos depois, o Zé Gen estão na final da LP LOL. Que grande! As grandes finais da Vorter Game Ring LP LOL 2019. E a Forda Win tem então a primeira vitória da grande final. O Pain, o último homem vivo. Mentira! Não há ninguém vivo. A Forda Win! Met! Met! Met point! A vitória da Forda Win! Tanto tentou! A paciência é recompensada! Deixem passar os maiores de Portugal! A Forda Win é o vosso novo campeão nacional! Primeira vez campeão nacional, cheguem aqui, vencem por 3-0 e vencem muito bem! Vencem muito bem!